Regresse, amor Tu és para mim Tudo o que sonhei Você é a mulher mais linda Que já encontrei Todas as estrelas No céu vão brilhar Em sua homenagem Quando você voltar Sem você, amor Jamais irei sorrir Não irei sonhar Porque não vou dormir Não irei sonhar Porque não vou dormir Tu és para mim Tudo o que sonhei Você é a mulher mais linda Que já encontrei Todas as estrelas No céu vão brilhar Em sua homenagem Quando você voltar Sem você, amor Jamais irei sorrir Não irei sonhar Porque não vou dormir Todas as estrelas No céu vão brilhar Em sua homenagem Quando você voltar Sem você, amor Jamais irei sorrir Não irei sonhar Porque não vou dormir 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 Não irei sonhar Não irei sonhar Em sua homenagem Não irei sonhar Obrigado.